Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Rafts e eu tô aqui com o White. E aí, cara? E aí, tranquilo? O cara nem espera, né, mano? O cara nem... O que é? Peguei a dobradiça, mano. O que você queria fazer com a dobradiça? O baú grande, né? Baú grande. Vamos fazer o baú grande, então. Caraca, moleque. Vou botar em cima. Tem tábua, Rafa. Onde é que abre isso daqui pra cá? Não muita. É, pra colocar pra fazer água e coisa. Caraca, o bagulho é gigante. Colocar onde? Aqui em cima. Boa. Botei tudo que eu tenho aí. White. Ilha, ilha, White. Ilha, White. Ilha, White. E sarvelas, White. Isso, bastante argila. A gente vai fazer a fornalha agora. Ai, ai. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Parão, tabarão. Vamos dormir. Daqui igual no The Forest, mano. A gente dorme e acorda com fome e com sede. Nossa, ferrou. Cadê o bagulho com a água? Aí em cima. Tá, Borra. Ai, meu Deus, mano. Tem dois tubarões? Hum. Por que? É só um. É só um. Vou botar aqui no... Tentar botar ela aqui no meio, aqui, mano. Tá, não tem nada. Você tá vendo alguma coisa aqui em volta? Aqui não tem nada. Correto? Vou entrar no bagulho e botar uma dano, ó. Não, tô tomando andando. Não, não tô tomando andando, não tô tomando andando. Sobe, sobe. Respira, respira. Me ajuda a coletar o bagulho aí, mano. Cadê ele? Cadê ele? Quero ver a cara dele aqui de novo. Tá longe ali, ó. Vem aqui, ô sou, otário. Para trolando o bagulho aqui, mano. Bota o espantalho ali em cima, velho. Eu preciso pegar mais coisa, mano. Esse tubarão aqui tá me incomodando. Não tem como pegar com ele aqui. O que eu vou fazer? Ele atravessa... Ele atravessa a pedra, velho. Olha isso. Que absurdo. Minha vida. White, minha vida, White. Minha vida está na merda. Minha vida está na merda. Areia e coisa aqui. Só tem um de cada, mano. Aí não dá. Cabeça do tubarão. Descrição é. Cadê o resto do tubarão? Ah, eu... É. Ferrou, que esse bicho não tem como fazer nada com esse bicho aqui. Tá cozinhando a carne dele aí? Tá. Tô dando batata. Pra areia, mano. Já vou direto na areia, ó. Ali tem várias. Na argila. Ai, 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 ai. Tô vendo. Ele não me viu. Preciso de areia e argila, White. Tem areia no baú ali. Preciso de mais, White. Você não tá entendendo, White. Da situação... Ó, ó o bagulho morrendo aí. E aí, mano? Vem aqui. Morreu, morreu. O tubarão morreu? Ah, não tem madeira. Morreu não. Tá vivo? Ele atravessa... Ele atravessa a parede, mano. Cadê o outro? Cadê o tubarão morto? Não sei. Atravessa a parede. Nossa, mano. Mas eu não tenho nada de recurso. Ferrou. É isso que dá no farmar. Tá tudo aqui em cima. Tá tudo aqui em cima, lembra? Ai, ai. Vou morrer. Morri, morri. Quase que eu morro. Morro. White, calma. Vamos dar uma atenção aqui. Especial aqui. Tem 3 e 3 aqui. Calma. Tudo vai ficar bem, rapaz. Não, não vou ficar bem, cara. Eu não preciso de você. Nada recupera... Eu tô sem... Sem comida e sem coisa. E não recupera... E esse tubarão... Nossa, mano. Não tem madeira pra reparar essa porra. Vamos vazar daqui, cara. Tem, tem. Eu tenho 5 de madeira. Ah, então dropa aí. Tá, tá 100%. Tá, tá 100%. Mas esse tubarão aqui não vai deixar eu farmar, mano. Vou ter que fazer a isca de tubarão, mano. Morreu? Morri. Preciso de resgate. Resgate. Preciso de... Incapacitado. Preciso de resgate, White. Oh, louco. Que que é isso? Oh, louco. E agora? Ah, eu não... Aperte uma tecla pra acordar. Que é da mãe? Pode ser um segundo. Eu não sei com... Nossa, eu não sei com bastante coisa aqui, mano. Que que é isso, cara? Tá, fuck. Tá, mano. Cadê o tubarão? Não, tá ali. Calma. Acho que dá pra farmar aqui por enquanto, então. Ele não vai deixar eu farmar aqui, mano. Cadê ele? Tá vindo. Mano, esse tubarão tá muito chato, cara. Tá ridículo isso daqui. Tá ridículo. Ah, mano, pelo... É um negócio. Rafa, se você bater nele, quando ele tá vindo na sua direção, ele volta. Mas isso não funciona comigo, não, mano. Funciona. Quer ver? Ele te mordeu? Não. Ali. Nice. Tá vindo de novo. Mata ele. Mata ele. Mata ele que demora a vir outro tubarão. Ó, foi pras profundezas. Vai coletando o bagulho. Tô procurando, porque não tem na superfície. Nossa, tá muito longe daqui. Tô com medo de ir lá embaixo, lá no fundo. Quebrou minha... 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 Toma, vou fazer um pra mim. Ah, não tem madeira. Precisa de três... Mais três tábuas, mano. Toma aqui o que eu tenho. Precisa sair. Não tem nada pra fazer nada. Ah, não tem nada pra fazer nada. Naquela direção ali tem o... Ó, tá indo pra lá. Tá. Capita? Rafa? Oi. Tem lança? Não, precisa de... Mais três madeiras pra fazer uma lança. Errou. Calma, vou ficar no andar de baixo farmando aqui. Agora você vai ganhando em cartão ou peixe? Não. Marcar tu item pra cacete. Meu Deus! Ah, não. Deixa quantas tábuas? Deixa que eu consegui pegar. Só. Faz a lança, faz a lança. Que se o tubarão vir me dá bosta. Toma. Ferrou. A coisa tá aqui em cima. Deixa eu pegar a musiquinha de volta. Por favor. Obrigado. Toma. Bebeu uma aguinha. Peguei aqui, ó. Caraca, mas eu boto a... A coisa pra esquentar, quem bebe é você. Hã? Eu boto a água pra esquentar, quem bebe é tu. Relaxa, relaxa. Tô relaxado. Só tô com sede. Tem... Batata pra cê, ó. Pega a batata pra cê. Quero com madeira, cara. Caraca. O tubarão tá vindo morder. Onde? O tubarão tá vindo morder. Ó como é que ele vem. Vai atrás. Vai atrás desse vagabundo. Corre pra... Volta pra... Ferrou. Light. Morreu. Otário. Otário. Tu saiu vivo. O que que foi, cara? Aqui, ó. Vem aqui em cima. Tu matou o... Pássaro? Caraca. Ladrão. Nice. Tá, tenho quatro, mano. Pra fazer forneira, falta dois. Obrigado por lembrar. Você já ia beber minha água. Ferrou. Meu anzol tá... Meu bagulho tá acabando. Quebrou. E essas velas aí, White? Eu preciso fazer outro aqui. Parafuso. Ferrou. Não tem como fazer parafuso. Só tem como achar. Tem parafuso aí, mano? Ah. Só tem como achar, velho. Aí ferrou. Vou ter que fazer da normal. Tá. Deixa eu botar o que eu não tô usando pra cá. O que eu tô usando? Ai! Filha da... Ai. Um louco. Machuca, cara. Botar aqui. Frango de gaivota. Tá. Deixa eu cozinhar essas carnes de tubarão aqui. Madeira, Rafa. O que que tem? Tô pegando. Não tem... Pera aí. Nossa, olha quanto baú. Tem quatro baú ali, White. Onde? Quando? Ah, tô vendo. Ah, mas... Tô aí. Então, a gente tem que fazer urgente... Nossa, olha. Eu não consegui fazer a plantação porque não tem madeira. Tem que fazer o espantalho. Então, velho. Cadê essa porcaria? Dá pra fazer o espantalho, velho. Não, não. Não precisa não. Isso aí, isso aí. Tô embaixo do barco. Tubarão tá aqui tentando me bater, mano. Otário. Isso aí, White. É isso aí. Tô passando mal pra subir no bagulho aqui. Pô, mas não cozinha essa porcaria. Tô com fome. Ferrou. Cozinha. Tem batata aqui, tó. Joguei 14 batatas aí no chão. É muito pouco, ó. Não, só pra sair do vermelho. Quero essa carne do tubarão cozinho logo. Caraca, velho. Vou comer essa batata cozida aqui. Mano, já gastou 3 tábios e a carne do tubarão ainda não naçou. Mano, mano. Ela recupera, tipo, uns 75%, tá ligado? Tá ligado. Caraca, mano. Tem muita coisa aqui nesse bagulho. Essa redinha. Que a gente tá passando por cima de um monte de item. Acho que já tem mais de 20 madeira. Tá. É... Vamos fazer o espantalho. E... Não, você diz espantalho. A plantação. Eu... Vamos dormir. Tem a fogueira melhor? Tá de tubarão cozido. Bota aqui. Acende. Tem a fogueira melhor? Tem a fogueira melhor? Hum... Não sei. Como assim? O... De comida. Depois a gente faz. Vamos dormir primeiro. Nice. Deixa eu botar só a plantação aqui. Ferrou. Preciso beber. Tá, já botei o bagulho pra tu aí, mano. Tá. Caraca, moleque. Que que foi, cara? Acho que ali dá pra plantar melancia. É. Show. Calma. A carne de tubarão ficou completamente. Tá. É... Botei tudo aí, mano. Tacar melancia plantada aqui. Fechou. Vou botar o cuco em outro lugar. Vou botar aqui. Nossa, a gente passou por dois barris e a gente nem viu nenhum, né, mano? Ah, tô... Tem um barco ali, ó. Tô ligado. Tá. É... Barril, barco. Barril, barco. Barril, barco. Os dois. Barão. Capita. Beleza. É... Barril tá quase. Vai pro barco. Vai pro barco já. Vou te ajudar remando, mano. Ó, tô ouvindo o pássaro. Pássaro. Ah, mas... Mesmo com o espantalho aí, mano. Peguei pena, costou de frango crua. Tem que botar esses ninhos aí longe dessa plantação. O linho tá do lado da plantação. Acho que esse tá sendo um dos problemas. O bicho tá sendo atraído pelo ninho. E tem a plantação. O cara tá cagando mole pro espantalho. Beleza. Tá, agora a gente tem que achar uma ilha, cara. A ilha. Prioridade número um pra gente fazer os tijolos, cara. Number one priority. Number one. Number one. Não tô vendo ilha. Não tô vendo ilha também. Voltar pra nossa rota. É, é bom. Mas galera, eu vou salvando o jogo por aqui e vou finalizar essa sessão de gravação aqui, cara. A gente já gravou durante muito tempo. Foram todos esses episódios seguidos. Então, eu vou dar uma lida no feedback de vocês. Vou dar uma pausa aqui agora pra esperar os dias passarem. Pra ver se vocês estão curtindo ou não a série, cara. Então, muito importante vocês deixarem os comentários aí. Todos os vídeos que eu postar. E achamos uma ilha. Achamos uma ilha. Mas eu vou salvar o jogo aqui. Vai ficar pro próximo episódio. Tô nóis. Valeu. Falou e pui. Falou. E aí